Casar pra que se eu gosto de cantar Casar pra que se eu gosto de cantar A luta está, arrasta a fé Solteiro, minha vida tá tão boa Que domingo a pouco, pensando em mulher O beijo do casamento não me pega Meu coração escorrega A paixão não me chora Adoro a minha brisa no avalho Rolando de cala e cara Sempre tá atrás de uma aventura Com meu dedo, aliança escorrega Meu coração se alegra O que eu quero é namorar E é só de só passar o tempo A punta do casamento Vou comendo sem casar E é só de só passar o tempo A punta do casamento Vou comendo sem casar Casar pra que se eu gosto de cantar Casar pra que se eu gosto de cantar A luta está, arrasta a fé Solteiro, minha vida tá tão boa Boa, 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 boa Vai lá, João Boa, boa, pensando em mulher Boa, 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 boa O pessoal do casamento não me pega Meu coração me escorrega A pessoa me segura Adoro ver a brinca do orpário Doando de caridade Sempre atrás de uma aventura Eu tenho tua aliança escorrega Meu coração se alegra O que eu quero é namorar E essa de só passar o tempo A fruta do casamento Vou comendo sem casar E essa de só passar o tempo A fruta do casamento Vou comendo sem casar Casar pra que se eu gosto de canaia Casar pra que se eu gosto de canaia A dor de sal Arrasta a fé Solteiro minha vida da tua boa Tô aqui do rio da tua profissão Do meu lé Casar pra que se eu gosto de canaia Casar pra que se eu gosto de canaia A dor de sal Arrasta a fé Solteiro minha vida da tua boa Tô aqui do rio da tua profissão Do meu lé Tô aqui do rio da tua profissão Do meu lé